A gente volta a falar agora sobre as eleições, gente, porque a Justiça Eleitoral tem orientado aí os eleitores a atualizarem o aplicativo e-título, o quanto antes das eleições municipais que estão agendadas para o dia 6 de outubro. O processo para atualizar o aplicativo e-título é muito simples. Basta acessar qualquer loja virtual, dependendo do tipo de celular utilizado, pesquisar pelo aplicativo e-título e clicar em atualizar. Assim, o e-título estará com a versão mais recente disponível. Há menos de 30 dias para o primeiro turno das eleições municipais de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulgou uma nota orientando os eleitores a utilizarem o aplicativo que disponibiliza a versão digital do título de eleitor, o que facilitará no dia da votação. A recomendação é que os eleitores baixem o aplicativo antecipadamente para evitar eventuais filas virtuais dias antes das eleições, o que pode comprometer a qualidade da conexão devido à grande quantidade de acessos simultâneos. O TSE reforçou que para votar é necessário apresentar apenas um documento oficial com foto. Para quem optar por se identificar apenas pelo e-título, o perfil no aplicativo precisa conter foto, o que só é possível para eleitores que já realizaram o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. O aplicativo e-título foi lançado em 2017 e oferece diversas funcionalidades, como consultar o local de votação, emitir certidões, justificar a ausência nas eleições, acessar e emitir guias para pagamentos de multas, autenticar documentos emitidos pela Justiça Eleitoral e se inscrever como um besário voluntário. Segundo o assessor-chefe de gestão de identificação do TSE, Yuri Kizovic, o tribunal incentiva a utilização do e-título e ressalta que o aplicativo é constantemente aprimorado para trazer mais praticidade ao eleitor. Cada ano a gente faz evoluções do aplicativo, trouxemos em um tempo não muito distante a possibilidade da pessoa justificar o voto direto pelo aplicativo, de novo sempre com essa intenção de que a pessoa não precise gastar para realizar um serviço eleitoral, que ela não precise se deslocar para ter um atendimento em um local físico. Então que ela justifique o voto a partir do próprio aplicativo, que ela consiga certidões de que precisa a partir do próprio aplicativo, pague a sua multa caso ela tenha que pagar uma multa por ausência, por exemplo, a partir do e-título e principalmente se ela tiver que fazer uma segunda via do título de eleitor, que ela faça baixando o aplicativo e com ele também, caso ele tenha foto, a pessoa pode também se apresentar na sessão eleitoral para votar. Portanto, o aplicativo desenvolvido pela Justiça Eleitoral veio para facilitar a vida do eleitor, que pode baixá-lo e utilizá-lo gratuitamente.